Olá pessoas, já estou de volta com o meu novo corte de cabelo. No vídeo anterior também já estava com o cabelo curto, mas estava com ele apanhado, por isso não seguia bem. Mas pronto, vamos então falar sobre o tema do vídeo de hoje, que é um tema assim, de cada parte do que eu costumo falar. Se calhar vou começar a fazer cenas mais desse género. Falar tipo, de cenas. Ficar sozinha. Ficar sozinha é uma coisa que eu adoro. Mais do que gostar muito, é uma coisa que eu preciso mesmo, tenho uma necessidade de ficar sozinha às vezes. E muita gente não percebe isso, não sei porquê, mas eu quero estar sozinha, como é sempre. O que não quer dizer de todo que eu seja uma pessoa solitária, que eu me sinta sozinha, cenas assim do género, não. Se eu quiser falar com alguém, eu tenho gente para falar. Se eu quiser estar com alguém, pode ser mais complicado por causa dos horários de trabalho, mas lá se arranja. Não, não estou sozinha, tipo, não tenho amigos, nem gosta de mim. Não, eu quero estar sozinha mesmo por opção. Quero ter o meu espaço, a minha bolha actimel. É uma coisa que eu já estou habituada desde pequena. Desde que eu já era crescidinha o suficiente para não estar numa ama, eu comecei a ficar sozinha em casa. A minha mãe trabalhava o dia todo e eu, quando saía da escola, ia para casa e ficava sozinha. E desde aí que tem sido sempre assim. A minha mãe trabalha durante o dia e eu, quando não estava a estudar, estava em casa sozinha. E o que é que me faz mais confusão nisto tudo? É que eu estou habituada a viver só com a minha mãe e, de repente, eu devido de casa com três pessoas. E torna-se mais complicado porque uma delas tem as folgas nos mesmos dias que eu. E eu acabo por não conseguir ter o meu tempo porque ela está sempre em casa. E eu quero estar sozinha, eu quero muito estar sozinha. Quero fazer as minhas coisas e não consigo porque tenho gente em casa. Para vocês terem noção, eu preciso tanto de ficar sozinha em casa que eu chego a dizer que não vou a algum lado com alguém porque eu sei que vou estar sozinha em casa. Ligaram-me hoje a dizer, olha, queres ir à praia? Eu ia não, porque a partir das três eu vou estar sozinha em casa. Já, eu chego a esse ponto. Mas sim, assim que eu vou acabar de gravar isto, eu vou para a praia. E as pessoas perguntam-me porquê que eu gosto tanto de estar sozinha. Tá, primeiro porque lá está, eu estou habituada. E segundo porque também pode ser um bocado ter a ver com o trabalho, com o tipo de trabalho que eu tenho. Eu tenho um trabalho que eu tenho que estar sempre super bem disposta, que eu tenho que estar sempre a falar, que eu tenho que estar sempre uma palhaçada. E por vezes quando eu chego a casa eu quero ser completamente o oposto disso. Eu quero estar calada, eu quero estar quieta, eu quero estar ali no meu caminhinho sem fazer mal a ninguém, sem chatear ninguém, sem que ninguém me chateie. Ah, e também porque de vez em quando a louca que é dentro de mim gosta de sair e eu gosto de falar sozinha. E o meu falar sozinha é muito estranho porque eu penso na minha cabeça, mas respondo na minha voz alta. Imagino, se fizesse alguém em casa, tipo, isso é muito estranho. Gosto de cantar, gosto de estar com os fones nos ouvidos e cantar. Gosto de dançar em frente ao espelho. Aqui o nosso espelho é tão pequenino, é assim como tão triste. Mas pronto, gosto de fazer essas coisas. Acho que são coisas normais, mas que são coisas que a gente não se sente tão confortáveis. A fazer ao pé de outras pessoas. Isso que é perfeitamente normal. Uma pessoa percebe isso, não é? Gostou-me um bocado quando eu vim para cá, porque eu só conhecia uma das raparigas e pronto, ela não me conhecia tão bem como conhece agora. E foi do género. Ah, tipo, vamos nos conhecer, sempre a falar, não sei o quê. Quando eu estava com os fones dos ouvidos a ver as minhas séries, elas estavam-me a chatear. E depois, o que é que tens? O que é que se passa? Estás triste? Estás chateada? E pá, não. Eu estou na minha. Deixem-me estar na minha. Pronto, elas agora aprenderam. A partir do momento que eu brontei os fones dos ouvidos, é tipo, não falem comigo. Não me chateiem. E mesmo assim, às vezes, não é, Daniela, querida? Pois. Mas pronto, elas já sabem que quando eu tenho fones é mesmo para não me chatear. Não quer dizer que eu esteja mal disposta. Infelizmente, estou no meu mundo. Deixem-me estar no meu mundo. O que me preocupa em ser assim é que quando eu tiver uma relação e pronto, vou passar para o próximo patamar, porra, para passar para o próximo patamar, porra, para passar para o próximo patamar, nossa, vai ser complicado para mim. Porque lá está, eu estou muito a estar sozinha e de repente eu já tenho que dividir a minha vida com uma pessoa. Não sei, vai ser complicado, vai ser um desafio. Mas vamos ver como é que corre daqui a alguns anos eu conto-lhes como é que corre. O problema de uma pessoa em querer estar sozinha é isso, é porque é viciante. A partir do momento em que nós nos habituamos a estar sozinhas, nós não queremos outra coisa. É muito bom estar comigo, é muito bom nos divertir, é muito bom fazer seja o que for. Mas ter aquele momento de paz ali que a gente sabe que aquele momento é só nosso e ninguém nos tira, pá, isso é viciante. E pronto, o vídeo de hoje é um bocadinho diferente, mais relacionado com cenas do dia-a-dia. Se gostaram, se se identificaram, não se esqueçam de meter like e de subscrever a página caso ainda não tenham feito. Beijos, agora vou para a praia.